Bom dia a todos vocês, começando mais um Giro das Onze, aqui ao vivo pela TV 247. Querido Leonardo Atucho, está aqui. O que você achou dessa pequena amostra? Um sobrevoo sobre Gaza e praticamente todo o território em ruínas a essa altura. Nós temos também um depoimento de uma brasileira, adolescente, que está em Gaza e gravou um vídeo. A gente vai passar aqui durante o programa. É um momento de muita indignação, dor no mundo todo. É uma afronta ao mundo que a gente está assistindo, não é, Leonardo? É uma afronta à humanidade, é um genocídio sendo transmitido ao vivo pelas redes sociais, sendo exaltado pelas potências ocidentais. É uma coisa que a gente nunca imaginou poderia acontecer. Aliás, as democracias ocidentais que tanto falam em direitos humanos, a gente está assistindo, Conde, ao extermínio de uma população. E sem que ela possa gritar por socorro a ninguém, porque na verdade Estados Unidos apoiam, Inglaterra apoia, Alemanha apoia, Itália apoia, França apoia. E com isso o Netanyahu se sente autorizado para praticamente condenar a morte de 2 milhões e meio de pessoas que vivem na faixa de Gaza. Eu acho que os números de mortes estão muito subestimados ainda. Não há nenhuma contabilidade séria que possa ser levada em conta. E quando essa coisa acabar, nós vamos ter ali um território arruinado, praticamente com a sua população dizimada. E, na verdade, Israel vai proclamar a vitória sobre um cemitério humano. Virou um plano de ruínas, né? A gente vai mostrar mais imagens aqui também, vamos recuperar imagens ao vivo de Gaza nesse momento. Agora, Leonardo, vamos começar nossa resenha aqui hoje pelo comportamento do governo brasileiro, que, a meu ver, tem sido exemplar, né? Talvez o país que mais entenda e compreenda a situação, a gravidade da situação, sem exatamente tomar partido, porque acho que não é o caso, mas de cuidar dos brasileiros que estão lá, né? Vieram pro Brasil e tudo mais. Fala um pouquinho. E a preocupação do presidente Lula, né? Ontem o comunicado que ele soltou pedindo pra que crianças não sejam reféns, pedindo um corredor humanitário pro Egito, pra poder resgatar brasileiros, inclusive, que estão por lá, é um comportamento exemplar. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Não, eu acho que você tem toda a razão, Conde. Quando a gente para pra pensar no governo Lula, né? Eu acho que a gente deve pensar, por contraste, no que seria caso o inominável tivesse sido reeleito. Imagina a situação, né? De uma pessoa que estaria na presidência do Brasil, exaltando o genocídio, né? Atacando a própria humanidade. E é muito bom, né? Que a gente seja representado por um líder da estatura do presidente Lula. Primeiro que o seguinte, quer dizer, a primeira questão, a preocupação com os brasileiros, né? Quer dizer, a Fábio agiu muito rapidamente no resgate. Já chegaram dois aviões. Muitos deles, inclusive, bolsonaristas, pastores evangélicos, que estavam lá fazendo peregrinação a Israel. Aliás, pastores evangélicos, cristãos, peregrinando a Israel. Um país, enfim, quer dizer, que não é cristão, mas que estimula a profusão dessas religiões, porque isso ajuda a criar uma sustentação política internacional ao país. É, um turismo, essa coisa toda. Mas também eu acho que tem uma questão ideológica, né? Porque você vê que todos esses pastores não olham pra Israel como uma terra prometida. Eles devem até debochar dos pastores lá dentro, né? Vamos dizer assim, o círculo de poder israelense. Mas pra eles acaba sendo útil, né? Então tem esse utilitarismo nas relações. Então o governo Lula agiu muito bem no resgate dos brasileiros, tá de parabéns. E também eu acho que a posição internacional é exemplar, Kondi. Não podia ser diferente, né? Condenar todos os tipos de violência, a violência do Hamas, mas sobretudo condenar o genocídio que está sendo praticado contra os palestinos e defender a criação do Estado palestino. Ontem na Globo News, o ministro Paulo Pimenta, ele foi confrontado por aqueles jornalistas, dizendo, ah, mas veja bem, o senhor como deputado apoiou o Hamas dois anos atrás. E ele falou, olha, tentar associar uma posição política de alguns anos atrás com o que aconteceu hoje é desonestidade intelectual. Falou na lata, né? E disse sim que o governo brasileiro vai lutar pela criação do Estado palestino. Então tá de parabéns o Paulo Pimenta por enfrentar a patrulha da Globo News. Eu vi a entrevista e acho que tinham seis ali jornalistas na bancada para entrevistar o Pimenta, os seis jornalistas fizeram a mesma pergunta, que é por que o Brasil não taxa o Hamas como terrorista. E o Pimenta respondeu a mesma coisa seis vezes. Quer dizer, havia ali... Há uma patrulha da direita que é uma coisa infernal, né? E o Pimenta explicou a explicação que é do Itamaraty, que é do governo brasileiro oficial. Quer dizer, se a ONU não classifica o Hamas como terrorista, nós também não classificamos. Vamos esperar. Se houver unanimidade para essa classificação, a gente vai aderir. Exatamente. E também é o seguinte, quer dizer, e por que nenhum jornalista da Globo pergunta para o Globo por que você não classifica o Estado de Israel como um Estado terrorista, que pratica terrorismo de Estado? Obviamente, quer dizer, cai a máscara, né, Conde, da imprensa brasileira democrática contra a imprensa fascista do bolsonarismo. Globo e Gabinete do Ódio do Jair Bolsonaro são a mesma coisa. No fundo, é o seguinte, quer dizer, só usa uma roupinha melhor, uma maquiagem, um perfume mais cheiroso. Mas é a mesma essência. Os dois representam a mesma política imperialista, né, desumana, destrutiva. É o que a gente está vendo. Não tem nenhuma diferença entre o Carlos Bolsonaro e o João Roberto Marinho. Aliás, eu falo para o público, né, se você tem dúvida, né, de que lado você está, não é uma coisa para se ter lado, né, a rigor. Mas se a discussão superficial for essa, é só ver quem está apoiando Israel nesse momento no Brasil. A família Bolsonaro, Bolsonaro, filhos do Bolsonaro, e figuras associadas, né. A Globo, a Folha de São Paulo. É, exatamente. Agora, eu quero destacar aqui, Leonardo, o seguinte, nós da imprensa independente, né, progressista, estamos prestando um serviço, assim, importantíssimo para o país, para a opinião pública nesse momento. Todos os analistas que vêm aqui da entrevista, Reginaldo Nasser, Zé Arbex, todo mundo que está passando por aqui, Breno Altman, que também está fazendo um trabalho desse, quer dizer, a gente está fazendo um contraponto a devastação, a cobertura da imprensa brasileira sobre esse conflito, é tão devastadora quanto o próprio conflito. Leonardo, queria que você falasse um pouco sobre isso. Não, total, eu acho que assim, primeiro você está de parabéns, né, cara, você fez um esforço de reportagem nos últimos dias, entrevistas brilhantes, né, a entrevista do Arbex foi sensacional. Aliás, o Arbex te deu uma resposta que poderia parecer desaforada, mas você reagiu muito bem, me marcou aquilo, né, quando você perguntou para ele sobre a questão, ah, por que a comunidade internacional, o mundo não foi capaz de chegar a alguma coisa, e ele deu uma aula de realismo político, ele falou, porque não existe mundo, não existe mundo, né, existem polos de poder disputando o controle dos recursos mundiais, né, então isso é uma posição dura na lata para a gente perceber o seguinte, quer dizer, o que é o imperialismo? O Nasser foi brilhante com você, já tinha falado do Arbex, o Nasser, com certeza, e o Breno Altman, né, quer dizer, que coragem que ele está tendo nesses dias ao defender uma posição tão corajosa, tão aberta, estou até com um tweet aqui do Breno Altman, eu vou ler aqui o que ele escreveu agora, ele fala assim, ó, enfrentar o sionismo, além de confrontar o colonialismo israelense, faz parte da luta contra o bolsonarismo, que se apoia sobre o fundamentalismo religioso evangélico e sua aliança com o mito de Israel como terra prometida dos judeus, a fantasia maior do racismo sionista. Então é isso, quer dizer, na verdade o bolsonarismo também, na verdade, celebra o massacre palestino porque os pastores evangélicos têm uma visão, alguns pastores, né, na verdade, racista, né, de que, ah, uma terra é superior às outras, um povo é superior aos outros, né. Então o que o Breno colocou é muito interessante, há uma associação entre sionismo e bolsonarismo muito clara, um alimento o outro, né. Olha, deixa eu trazer também uma mensagem aqui, Leonardo, do Guilherme Estrela, né, o ex-diretor de exploração da Petrobras, que nos assiste, deve estar nos assistindo agora, mandando um abraço muito afetuoso para o Guilherme Estrela, que é maravilhoso, uma figura, assim, grande, de um caráter, né, fantástico. Ele assistiu o giro de ontem, ele diz o seguinte aqui, mandou uma mensagem para mim, Conde, seu giro das 11 de ontem, com o Zerbeck e o Zerginal Duná, você foi uma aula magna de ética civilizatória. E depois ele tece mais elogios, dizendo do contraponto que a gente está fazendo com as informações convencionais aí pelo Brasil. Tem também uma mensagem aqui da Carol Pronner, que daqui a pouco eu quero ler um trecho aqui com você. Leonardo, assim, o que você está enxergando, né, com a sua experiência jornalística, dos próximos passos para esse conflito? Eu estava comentando com você aqui no bastidor. Não, vai daí que depois eu trago elementos para você. Não, eu acho que assim, quer dizer, olha, a tendência, na verdade, é o extermínio da faixa de gás, né, é uma limpeza étnica, jamais vista, quer dizer, o maior assassinato em massa da história do século XXI, só comparável à Segunda Guerra Mundial. Esta é a tendência, porque eu não vejo ninguém se movimentando para parar a máquina de guerra israelense. Pelo contrário, eu vejo um estímulo. Hoje, a gente já tinha notícias do aeroporto da Síria, também, bombardeado por Israel, e eu acho que há uma provocação, né, para fazer com que essa guerra chegue a outros países também, para que a Síria se envolva, para que o Irã se envolva, os Estados Unidos estão mandando um porta-aviões para o Oriente Médio. O que eu vejo, Conde? A minha percepção é o seguinte, quer dizer, olha, o imperialismo já perdeu a guerra na Ucrânia. A guerra na Ucrânia já é uma questão praticamente superada, né? A Rússia anexou os seus territórios lá, a Ucrânia não vai conseguir reaver esses territórios, e a Ucrânia está numa situação também devastadora. Então, eu acho que essa guerra em Israel é uma, vamos dizer assim, é como se fosse, assim, um novo movimento do imperialismo para demonstrar força e tentar se assegurar do domínio de uma região estratégica para o mundo, que é o Oriente Médio, que é a fonte das maiores reservas de petróleo do mundo. Aliás, quando as pessoas falam, ah, petróleo, petróleo, não sei o quê, transição energética, tem uma notícia muito importante de ontem, a Exxon, que é a maior petroleira dos Estados Unidos, comprou uma empresa de petróleo também nos Estados Unidos, a Pioneer pagou 60 bilhões de dólares, e aí o que que sai na mídia brasileira? É, isso renova sua aposta em combustíveis fósseis, né? Então, no fundo, quer dizer, o imperialismo quer transição energética para os outros e combustíveis fósseis para eles. Essa é uma situação bem interessante. Então, é óbvio, é óbvio que o petróleo ainda é extremamente estratégico, e a gente vinha tendo uma movimentação, Conde, que é o seguinte, para para pensar no anúncio mais recente do BRICS, né? Quais são os países que entraram? Arábia Saudita, Emirados Árabes, Irã, Etiópia, né, Argentina, e teria mais um outro, né? Agora já me fugiu. Mas se você parar para pensar, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Irã, só aí você tem a maior produção de petróleo do mundo, passando para o bloco BRICS, né? Esse bloco assustou o império. Lógico. Não tem dúvida nenhuma. Eu acho que essa guerra pode ser uma resposta a isso. Então, você vê, o imperialismo está jogando pesado, agora, no Oriente Médio, assim como está jogando pesado na Argentina. Eles estão se movimentando para eleger o Javier Milley, a todo custo. Eu acho que a grande batalha civilizatória do mês de outubro é a eleição argentina. Foi muito importante a notícia de ontem, também, do Sérgio Massa superando o Javier Milley. Aliás, quando eu não sei se você já trouxe a Márcia Carmo aqui no giro? Não, mas eu estou acompanhando o trabalho dela, que é sensacional. É, eu acho que seria muito bom a gente trazer um dia para falar, assim, quer dizer, sobre o que representa isso, porque a Argentina precisa ser salva também, né? Ah, mas a Argentina está com informações, tudo bem, óbvio. Quer dizer, aliás, o Brasil tem que fazer de tudo para ajudar a estabilizar a economia argentina depois dessa eleição, né? Mas deixar que esse país caia nas mãos do fascismo aqui do lado, né? É muito perigoso, Pony. Muito perigoso. Gente, eu, até no calor, né? Nessa emoção, porque está todo mundo constrangido com essa guerra aqui no Brasil, comovido, constrangido, indignado. Eu acabei não dizendo dos nossos parceiros que estão aqui nos retransmitindo. Estamos ao vivo também pela TVT de São Paulo, TV Aberta, que é uma honra para a gente. Também pela Rádio Brasil Atual, FM 98,9, na Grande São Paulo. Você pode ouvir o giro das 11 no trânsito, né? Se você estiver fazendo alguma outra coisa. E também pela TV Quirimurena, Grande Salvador, Bahia. Leonardo, vou para o bate-papo aqui, trazer alguns comentários do nosso público. Edson Antunes, O Bicho Pegou de Vez, Palestina... Resistência. Resistência Palestina. Palestiniam, Resistência. Pedro Antônio Cândido, nunca tinha sentido tanta angústia e tristeza. Os massacres atuais contra o povo palestino são revoltantes, né? Um salve a todas as crianças do mundo. Paulo Eduarda Canhadas, Léo Atucho, você transmite confiabilidade, sua presença na Live traz ótimas análises, gratidão. Olha aqui, bacana. Subscreva. Tereza Cristina Rodrigues Ribeiro, estamos assistindo no segundo holocausto e perpetrado por um povo que já sofreu essa catástrofe. Pois é, o que é a ironia da história, terrível, né? Salmi, Sobrinho. Gaza é o gueto de Varsóvia da atualidade e o Edson Antunes não dá para ver a mídia corporativa são parciais. Está insuportável. Leonardo, nós temos aqui na manchete do Portal 247 nesse momento a seguinte manchete, né? Rabinos israelenses dizem que Estado sionista de Israel se parece cada vez mais com a Alemanha nazista. O que está chamando muito a atenção vários israelenses, judeus, que são, digamos, democráticos, né? E compreendem o fenômeno, estão se posicionando contra o governo genocida do Netanyahu. Fala um pouquinho sobre isso para a gente. É importante a gente publicar essas notícias, Conde, para que as pessoas percebam no Brasil que há mais liberdade de expressão em Israel para criticar o genocídio do que na imprensa brasileira. A imprensa brasileira é uma decepção. Eu fui ver Folha, Estado, Globo, hoje de manhã, não tem uma linha aproveitável. Eu não consegui achar um colunista que dissesse algo que merecesse crédito. Parece que, assim, é um comando unificado para dizer o seguinte, não, vocês têm que se portar assim, assim, assado, e quem sair perde o emprego, aparentemente é isso. E coisas constrangedoras, né, cara? Eu estava vendo ontem, eu passei o dia vendo aquele colunista da Folha, Joel Pinheiro da Fonseca, ele é filho do Eduardo Janete da Fonseca, né? E o Joel Pinheiro dizendo, não, veja bem, olha, Israel avisa antes de jogar bomba para que as pessoas não sejam assassinadas para que elas saiam de suas casas. É uma coisa, assim, as pessoas estão, eu não sei se isso é para defender o emprego, o ganha-pão de cada dia, mas é uma humilha, de ação que essas pessoas estão passando. Eu acho, Leonardo, eles se sentem ameaçados, né? Porque Gaza e o Palestino e o povo palestino meio que representam o povo, né? O povo trabalhador, não são as elites, definitivamente. Então, eles tomam partido nesse sentido, você não acha isso? Eu acho assim, quer dizer, que eles têm que defender a todo custo, né? E você pega, é sempre a mesma turma, você para para ver o seguinte, quer dizer, olha, os jornalistas que defenderam o golpe de Estado contra a Dilma são os mesmos que defendem o genocídio contra a Palestina, né? Porque todos, todos, todos são associados ao imperialismo, quer dizer, o imperialismo que é essa máquina dominada pelo grande capital financeiro internacional. Então, parece, quer dizer, que eles tentam criar um consenso na sociedade que não existe mais. lógico, a gente vai entrar numa era de cancelamento, de muita censura. Hoje, a Natália Urbana estava noticiando que vários, que o Twitter bloqueou várias contas, né, associadas à questão da Palestina, enfim, vai ter muito cancelamento, muita censura. as big techs, todas elas, a gente fala isso aqui dentro de uma transmissão de uma big tech, de várias, que é o Facebook, YouTube, são todas pró-Estados Unidos e pró-Israel, não tem dúvida disso. Elas são instrumentos, algumas até tentam manter uma maior liberdade de expressão, você pega assim, o Twitter, o Elon Musk dizia que ia ser o grande apóstolo da liberdade de expressão do mundo e tal, mas ele sofreu uma pressão dos comissários europeus e saiu eliminando um monte de conta, porque agora é... O Kodi, na verdade, isso aí é o seguinte, quer dizer, é um capítulo da Terceira Guerra Mundial. Estamos vivendo a Terceira Guerra Mundial entre o bloco imperialista barra OTAN contra o bloco mundo multipolar, é isso que está acontecendo. Eu receio muito que essa guerra chegue aqui à América do Sul rapidamente, pela disputa dos territórios, pela disputa dos recursos naturais, que a gente tem até reviravoltas políticas aqui na região, os Estados Unidos estão implantando base militar no Peru, podem implantar um regime fascista na Argentina, e a situação não está fácil para a humanidade. A América Latina tem tudo, a América do Sul tem tudo para ser a próxima bola da vez, depois desses processos todos, por isso a importância de uma figura como o presidente Lula à frente do Brasil. Mas ele não vai fazer milagre também, né, Leonardo? Exatamente, porque você pega a Europa, a Europa está toda dominada, a Europa realmente é uma coisa impressionante, o grau de submissão desses países europeus. Eu não sei se eles não conseguem enxergar uma outra realidade, né, nessa coisa da multipolaridade, mas, olha, cada vez mais as pessoas têm que estudar mesmo o tema do imperialismo, porque ele está em declínio, mas ele está caindo, atirando, né? E sobre a mídia, só para fechar um ponto, eu acho que é importante a gente registrar isso, a vergonha, né, que alguns jornalistas passaram com aquela fake news dos bebês decapitados. hoje tem lá o próprio exército de Israel dizendo que não é capaz de confirmar essa história, porque você percebe, quando um certo desespero nesses jornalistas do grande capital, do imperialismo, né, em tentar convencer as pessoas a aceitar o genocídio, né, e as pessoas vão, assim, quer dizer, qualquer pessoa normal, né, que tem um pouco de, que não tenha, assim, um sadismo intrínseco, ela olha, pô, o que está acontecendo é um genocídio, são seres humanos, né, que estão sendo assassinados, por um genocida, é importante, né, porque o genocida, inclusive, mata e põe nas suas redes sociais, mas aí eles ficam buscando o argumento, não, mas veja bem, decapitaram bebês, aí você vai ver, não decapitaram bebês, não tem essa história, essa história é falsa, né, a própria CNN noticiou isso agora, e, assim, o desespero que eles estão tendo para tentar encaixar, olha, fiquem do nosso lado, está complicado, eles não estão conseguindo mais controlar a narrativa. não estão conseguindo controlar a narrativa, eu acho que dessa vez tem alguma coisa diferente, né, acho que isso aí é até meio consenso, né, para quem trabalha com jornalismo, porque Israel sempre, né, conquista, né, os palestinos são terroristas, Israel é o mocinho e tudo mais, agora não é mais assim, pelo menos é o que a gente também espera, que a verdade prevaleça pela primeira vez nesse processo. O Leonardo me mandou aqui, gente, um vídeo de uma brasileira que mora na Palestina, eu vou pedir muita atenção de vocês agora, vou colocar esse vídeo no ar, para a gente ver uma pessoa in loco, né, na situação absolutamente perigosa de estar em Gaza nesse momento, vamos assistir juntos aqui, é um trechinho. Gente, eu sou a chave da faixa de Gaza, sou brasileira e moro na faixa de Gaza, hoje é o 11 de outubro de 2023, o quinto dia da guerra aqui na faixa de Gaza, hoje a situação está muito pior que os dias anteriores, eles já atacaram um bairro inteiro, já não tem, tipo, imagina, um bairro inteiro, não tem nada, só casas destruídas, eles estão atacando em todo lugar, mano, está cheio de fumaça em todo lugar aqui, só estou vendo fumaça, o cheiro, a fumaça é a pior coisa que você pode imaginar, eles estão usando armas proibidas internacionalmente, eu já perdi amigas nessa guerra, faz cinco dias que as pessoas, que nós estamos sem luz, sem água e quase sem alimentação, tem muitas pessoas que foram para as escolas, só que também, nem as escolas do UNO, tem nem luz, nem água, nem nada, a situação está muito difícil, os israelitas estão atacando casas sem avisos, ontem eles avisaram que vão atacar um bairro inteiro, só que eles atacaram um outro bairro e muitas pessoas morreram, eles estão usando armas que são proibidas internacionalmente, e está muito pior a situação aqui, gente, quatro dias atrás a gente tinha que sair de casa, porque onde eu morava é cheio de ataques, de verdade, somos mais de vinte pessoas, num quarto só, e só estamos tentando sobreviver, onde eu estou agora, qualquer lado que eu olho, tem ataques, na minha frente, atrás de mim, onde o olho só tem ataques, está vindo lá, eu vou agora, vou deixar rodando o vídeo sem som, para a gente retomar aqui a nossa resenha, porque agora ela vai falar, vão cair várias bombas ali, quer dizer, é impressionante essa imagem, Leonardo, e acho que ela fala por si, é uma coisa que comove todos nós aqui, e vê a verdade que está acontecendo, quer dizer, Israel não avisa nada, inclusive mente, fala, vou atacar lá, e ataca outro lugar, e mata pessoas, é isso que eu estou fazendo. E assim, quer dizer, o último contato dela foi ontem à tarde, foi ontem, o último contato que ela fez foi ontem às quatro horas, e o risco real, é que ela morra de fome, de fome, de sede, é uma brasileira, que está sendo assassinada pelo governo de Israel, assim como dois milhões e meio de pessoas que estão sendo assassinadas lá. E assim, quer dizer, e você vê esse discurso, das democracias ocidentais, dizendo que, olha, Israel tem o direito de se defender, etc e tal, pá, 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 exterminando uma população civil, isso nunca se viu, a gente está vivendo uma coisa que é o espetáculo da catástrofe, uma pessoa até postou um ensaio sobre isso no Twitter, que é uma exibição de força, quer dizer, é uma era que está se anunciando para a humanidade, que é o seguinte, quer dizer, os mais fortes se impõem, é uma era de muita violência, de muita violência, quer dizer, é um nazifascismo numa escala como jamais se viu, o que está se implantando, não apenas na faixa de Gaza, mas isso aí é só um ensaio, para o que pode estar vindo pela frente para o mundo. Leonardo, deixa eu te perguntar sobre o ataque de sábado do Hamas, muitos analistas ficam com uma dúvida muito grande, um ponto de interrogação muito grande, como é que Israel não previu esse ataque, uma vez que Israel é conhecido, famoso, por ter uma inteligência de linha muito forte e tudo mais. Qual a reflexão possível para esse episódio? O Hamas foi hipercompetente, surpreendeu, etc. Ou pode ter mais coisa embaixo desse tapete aí? Bom, vamos parar para pensar o seguinte, quer dizer, eles dizem que foi o 11 de setembro israelense, o 11 de setembro, ele também teve vários alertas ignorados pela inteligência, o Pearl Harbor, na Segunda Guerra Mundial, também teve vários alertas ignorados, então se foi o 11 de setembro israelense, podem ter tido vários alertas ignorados deliberadamente, essa é a primeira reflexão, o Egito fala que alertou o governo de Israel, aí eles usam a discussão, ah não, mas veja bem, o Hamas estava usando os celulares Huawei chineses, porque também já pode ser um capítulo, vamos parar para pensar, a destruição da faixa de gás, a guerra contra o Irã, depois a guerra contra a China, olha, o mundo está na Terceira Guerra Mundial, só para as pessoas terem a noção do que está acontecendo, e assim, quer dizer, obviamente, essa hipótese, na verdade, o que autorizaria o governo de Israel a fazer a limpeza étnica? Obviamente, ele jamais teria legitimidade para fazer sem um ataque prévio, então, só o ataque prévio, a resposta a um ataque, o direito de se defender, é que justificaria a limpeza étnica, então esse ponto tem que ser colocado, como foi colocado por vários analistas independentes, no 11 de setembro, a quem serviu o 11 de setembro? O 11 de setembro, ali, foi a base inicial da guerra ao terror, e a guerra ao terror mudou o mapa do Oriente Médio, vários governos foram derrubados a partir daí, então, a gente tem que esperar os historiadores corajosos dizerem a verdade, o que acontece com esses eventos. Eu acho até que a gente está conseguindo, nesse circuito aqui de analistas, a sua análise importante, antecipar um pouco o trabalho dos historiadores, nós precisamos fazer esse movimento, Leonardo, porque esperar os historiadores identificarem isso, é a gente passar pela catástrofe, como que aconteceu no Brasil, só para depois a gente tomar as devidas providências. Olha, vou mais uma vez para o bate-papo, querido Leonardo Atucho, mas temos mais dez minutos aqui, você sabe, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Regina Líssima está aqui dizendo o seguinte, essa hostil guerra em Israel Hamas, que massacra o povo palestino, é historicamente paradoxal, contraditória, o Edson Antunes está dizendo, não dá para ver mídia corporativa, são parciais, Fernando, vai, estamos aprendendo a lutar contra a inteligência artificial, calma, não sei se eu entendi muito bem isso aqui, mas está lindo aqui o Fernando, querido, esperançar novos mundos, Lula propor, Rússia suspende ataques à Ucrânia, se OTAN não instalar a base lá, os Estados Unidos e Israel aceitam a formação do Estado palestino, conforme os limites definidos pela ONU em 1947, paz no mundo, esperançar novos mundos aqui, perguntando, fazendo uma proposta. Ô Leonardo, esticando um pouco essa pergunta aqui do esperançar, que papel que o Brasil pode ter na urgência desse processo? O Brasil hoje preside os BRICS, o G20, o Mercosul e o Conselho de Segurança da ONU. Quer dizer, acho que nunca o Brasil teve institucionalmente tão com a prerrogativa de propor questões importantes para o mundo. O que você pode dizer? O que você acha que a gente pode fazer, colaborar com esse processo de paz? Não, o Brasil é assim, é como se fosse a voz da consciência mundial, mas a gente está vendo o seguinte, essa questão da consciência, dos valores, dos princípios civilizatórios. Isso, na verdade, eu estou ficando cada vez mais arbexiano, viu, Conde? Porque é o seguinte, não existe civilização, não existe princípio, não existe valor, existe o poder militar. Então, isso só vai parar, por exemplo, o que parou a guerra na Síria? Quando a Rússia entrou e confrontou o imperialismo. Se alguma potência militar decidir confrontar o exército israelense ou o exército imperialista, a OTAN, aí as coisas podem ter um novo rumo. Ninguém vai, o Brasil realmente é assim, quer dizer, ele tem um papel para a civilização. É importante que o Brasil seja visto dessa maneira e que o Brasil tenha o líder da estatura do Lula. Mas isso não vai deter o Estado de Israel, não vai deter o genocídio, não vai evitar nenhuma morte, infelizmente. Leonardo, e China, e Rússia e Índia, que são, digamos, países robustos nessa cena toda também. A Índia é um país de extrema-direita, quer dizer, está sendo governado caminhando para um regime de extrema-direita. A Rússia mantém uma relação ali um pouco ambivalente, quer dizer, tem boas relações com Israel também. A Rússia, a meu ver, não vai fazer nada, a não ser que sinta que os seus interesses existenciais estão ameaçados. Se a Rússia perceber, quer dizer, que essa questão da Palestina é um passo para que, por exemplo, seja feito um redesenho total do Oriente Médio, colocando seus interesses em risco, aí a Rússia entraria. Eu acho que a China, por sua vez, ainda não está preparada para esse jogo pesado das guerras. e nem tem a intenção de fazer. Agora, a China tem interesse, quer dizer, num Irã estável. O Irã fez uma parceria estratégica com a China também, assim como a Rússia. O Irã é um dos grandes fornecedores de petróleo para a produção industrial chinesa. Então, a China interessa a estabilidade no Oriente Médio também. Mas não os vejo assim, sabe, como a força militar para entrar nesse jogo. eu acho que a gente tem que olhar com muita atenção os próximos movimentos dos Estados Unidos, da Rússia, que são os grandes players, as grandes superpotências militares. Eu acho que tem muita coisa no ar, tem a tensão no estreito de Taiwan, tem outros interesses que vão brotando e brotando, a questão do combustível fóssil do petróleo, como você falou, também entra nesse jogo. O preço do petróleo já foi mexido com esse conflito, então é uma questão muito complexa. Vamos ver se esses negociadores internacionais, a gente sabe que a gente tem um grande estrategista que é o Celso Amorim e o Itamaraty também e o próprio Lula, quer dizer, conhecem bem esse rol de negociações internacionais, mas é preciso combinar com os russos, como diria o Garrincha. Meu querido Leonardo, deixa eu ler aqui um trecho da mensagem que a Carol Proner publicou hoje no Twitter, no Facebook, aqui para todo mundo. Vamos lá. Ela diz o seguinte, Gaza, que já era a maior prisão a céu aberto do mundo, agora é um pogrom contra civis palestinos. Os atos terroristas dos Hamas não justificam como resposta o terrorismo de Estado contra a população civil palestina, o mesmo horror vivido que deve ser responsabilizado, jamais legitima como vingança o ataque programado do direito humanitário, o corte de recursos essenciais à vida como água e alimentos e o ataque às escolas, hospitais e agência humanitária assumindo o risco de massacrar os próprios reféns em território ocupado. Ela segue mais um pouco, mas acho importante destacar o seguinte, quer dizer, ontem Israel assassinou, acho que nove integrantes da Cruz Vermelha. Só isso. Até os arrenauticos que lá naquela região chama Crescente Vermelho, tem um outro nome. Mas assassinou os funcionários da ONU também, enfim. É uma situação que não sei se vai se sustentar por muito tempo a narrativa dessas agências internacionais que coloca Israel como alguém que está se defendendo, quer dizer, não está se defendendo nesse momento, está atacando. Você quer comentar um pouco a fala da Carol Prone? Não, mas é concordar basicamente, concordar, eu acho que é por aí. Mas eu acho, que a gente está vivendo realmente um período sombrio e é muito perigoso a gente perceber como a extrema-direita entra nesse debate de uma maneira sanguinária, cruel, polarizando a sociedade e aparentemente vencendo. Por quê? Porque a gente está num momento em que isso está na mente das pessoas. o diferente precisa ser eliminado, aquele que não é aceito na sociedade. Essas ideologias estão presentes também no extermínio das favelas, sabe? Ah, é preciso limpar São Paulo da Cracolândia, coisas desse tipo. É preciso tirar a faixa de Gaza. Eu receio que o que está acontecendo alavanca a extrema-direita nas próximas eleições, inclusive em 2026, e que a gente tem aí uma teocracia mesmo governando o Brasil em 2026, mesmo com todos os bons resultados da economia, o crescimento e tal, o excelente trabalho que está sendo feito pelo Lula, pelo Haddad. Eu acho que a gente está entrando numa era de escuridão na sociedade. O iluminismo acaba... Se você pega o seguinte, quer dizer, se as democracias ocidentais patrocinam o terrorismo, o que a gente pode esperar? O que esperar? É como o pessoal tem alertado aqui também, o partido neonazista na Alemanha ficou em segundo lugar nas eleições da Turinja. É, mas isso acontece porque os social-democratas estão apoiando o nazismo no final das contas, né? Pois é, eu vejo a Europa hoje como, sabe, com muita... com muita comiseração, quer dizer... A Alemanha estava reprimindo manifestação pró-Palestina, uma situação horrorosa, uma situação realmente... Leonardo, para terminar aqui, dois comentários, Antônio Vázquez, Atush, o nome Israel, uma fraude, o nome correto, a república judia invasora do Estado Palestino, está aqui lido, democraticamente, aqui o comentário do Antônio Vázquez. Francisco Antônio Marins, fotos traumáticas como o que vem ocorrendo nessa... fatos traumáticos, desculpa, como que vem ocorrendo nessa semana, serve de ruptura e a solução dos dois estados pode acabar se tornando realidade. Eu tenho mais um comentário aqui, Renato F. de Araújo, só a China faz Estados Unidos largar Israel. O Breno Altman, ele disse aqui que essa tese dos dois estados, para ele, né, não faz mais sentido, e parece que tem muita gente também seguindo nesse caminho, de fazer como foi na África do Sul, o fim do apartheid na África do Sul. Um homem, uma mulher, um voto, um Estado, dois povos. É isso que ele tem falado. Talvez seja mais difícil... Isso é improvável, o Conj, acho que o mais provável é que não sobre povo, que ocorra uma limpeza étnica mesmo. Então, assim, como dois estados se não existe mais povo palestino, se todos foram assassinados? Eu acho que isso está no horizonte. O assassinato geral, e a morte por inanição das pessoas, que estão cercadas, não tem para onde ir, não tem comida, não tem energia, não tem água. quer dizer, em dez dias, todos morrerão. Bom, a gente vai continuar aqui acompanhando todo esse processo e tentar evitar que venha esse massacre informacional. O Brasil sempre é vítima, primeira vítima do massacre informacional quando o assunto é cobertura internacional. Leonardo Atuch, muito obrigado, viu? Obrigado, Conde. Estamos aí, sempre juntos aí. Abração. Abraço forte. Abraço forte.